Carro Mendes agora aqui na Melville Automóveis, porque você quer levar um carro com parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, e Melville Automóveis, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você, aqui na Melville Automóveis, este Figate Palio Actrativ, este é 1.0, ele é completo 2014, neste você vai dar uma entrada de 40%, pode ser inclusive o seu seminovo na troca, e o restante você faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, agora olha só esta Chevrolet Montana, é uma LS 1.4, ela é completa, 2014 é o ano, nesta você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Melville Automóveis, que atende todo o estado catarinense, vendendo pra você, seminovos, com parcelamento na nota promissória, mais uma super oferta, a KB20, este é 1.6, é um Comfort, ele é completão 2015, tá maravilhoso, bem calçado de pneus, neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, agora olha só este Nissan March, este é completão 2019, hum, cheirinho de novo, vale a pena você vir conferir, neste você dá uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Melville Automóveis, este Renault Sandero Autentic, 1.0 completão, tá lindão, 2012 é o ano, neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Legenda Adriana Zanotto